Talvez ele esteja indo pro ferro velho, moro? Eu já ouvi falar de arco e flecha, mas nunca de arqueologia. Lugar de velho é no museu mesmo. Mas o que será que aconteceu com o misterioso professor? Ih, salvichas e suco de laranja! Valeu mesmo, papai e mamãe! Puxa, e essa aqui é das grandes? Hum, essa cenoura está cheia de ferro gostoso. Eu só sei de uma coisa, que eu fui o primeiro coelho a colocar um coiote em órbita. Alguém bateu! Eh, o que que é, velhinho? Mas frio e inferno está a caminho. Parece que o inferno já chegou. Se eu passar outro inferno nesse ar-condicionado congelado, eu vou congelar as minhas penas. Ai meu Deus do céu, eu vou congelar todas as minhas penas. Vamos lá garoto, vá até aquela outra montanha ali e eu vou ensinar você a mandar sinais de fumaça no estilo indígena. Vai lá, vai lá. Capão Caveira vai capturar, vai capturar. Capão Caveira! Ah, mim mim joga a carta, muito bem. Capão Caveira! Endesa! Pulga-Unga, Pulga, onde estas? Breslai! 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 Merequem negros! Hihi! Ai, Genta! Genta, Genta! Uhuh! Gato, 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 e Gato! Novos histórias! Eu sei um jeito de fazer aparelho de raio Transformar qualquer um em gigante de 40 metros Me parece muito interessante Eu tenho sório, um elemento raro de um asteroide Só preciso mais dois elementos, robalto e entródeo Aí eu uso o computador da Liga da Justiça Para fundir elemento em raio gigante Transformando legião do mal em gigantes da destruição Não, mas poderemos fazê-lo rolar com aquelas pedras Acione os freios, já Vamos tentar inverter a sua direção Normalmente um homem no mundo poderia ter construído um robô tão diabolicamente fantástico Professor Craig Exatamente, vamos pegá-lo Temos que tentar atravessar durante o tempo que permanecer aberta Atenção Eu odeio desfile Ora, vamos soltar fogos de artifício Eu odeio fogos Afinal, o que você quer fazer amanhã? Eu odeio fazer qualquer coisa amanhã Eu odeio fazer uma bronca Não, 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 não Eu odeio Eu odeio Eu detesto Smurf desastrado Por que eu não pensei nisso hoje? Aqui está a farinha E aqui está o leite Aqui está o papai Smurf E eu quero um barril cheinho de framboesa Pra mim, joca Você devia botar amortecedores nesse negócio? Rapaz, eu já andei em cavalos bravios mais machis do que essa droga aqui De ouro Ouro, ouro? Você falou ouro, eu sabia Ah, eu sabia que você sabia onde estava o meu ouro Sai, sai na frente, seu cabeça de barra Sai na frente, ouro Eu gosto muito de ouro, pelo amor de Deus Ah, 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 ah Eu nunca li tanto ouro Sai, sai, sai Chegaram, chefe O Silver Rock Chegaram Oh, mocha, chila Sim, sim Eu vou cuidar disso, magnânimo Vou cuidar agora mesmo Sim Pelo menos eu vou dar um jeito Para eles não salvarem o garoto Oh, sim Que beleza de plano, mestre Eu Quem, quem é esse? Eu sei lá, só pode ser maluco, vestido de morcego Vai ficar parado aí, boneco Não, parece que o reino já dominou as passas do senhor Ah, vamos lá em frente Peraí Cumprimento, meu amigo boneco, vamos Oi, perdeu o caminho para a escola, gordinho? Isso aqui é arte do Max Squeeze E ninguém se mete com o Max Squeeze Sou eu Se tocar nessa árvore eu te pego e a jiripoca vai piar Olha, ele tem uma verruga com cara de urso nas costas Oh, serei à vista no porto Ariel, como vai, garoto? Olha, hoje como nada rápido Coisas de humanos, não é? Ah, eu também quero vir Já morei, vamos nos mandar para o outro lado da floresta Lá tem sempre um movimento, um embalo legal, tá? Ah, papo furado, daquele lado está tudo morto Da morta é programa para nós Já morei, desta vez eu morei no duro Xerife, eu acho que nem tudo vai bem Eu tenho um pressentimento de que vai haver uma fuga de presos a qualquer momento Não tenha receio, xerife Essa arma está travada O meu nome é Tiro Certo Um momento Fuga de presos! Fuga de presos! Eu escutei, xerife, eu escutei Ah, claro, este é o lugar Eu nunca esqueço uma árvore Eu nunca esqueço uma árvore Uma coisa Só pode ser ele, só pode ser ele Só pode ser ele, digo Só pode ser ele Que droga Acho que torci o meu bibibigo Eu perdi o nosso almoço A culpa foi sua Xamã, chefe de cozinha e chefe de repartição Eu sou levo para toda obra ao seu dispor O pessoal por aí me chama de Jack da Sorte É, o povo vem de longe só para passar a mão Uma pede coelho da sorte Uh, caramba Puxa, obrigado Não, que obrigado o quê? Você me atrapalhou Ele veio atrás da gente por sua causa Me deixe sozinho Sozinho? É, sozinho Regra número um, diz Hugo Ele não precisa de ninguém além dele mesmo Vá pra casa Calma, crianças, calma A sua mãe está tirando uma soneca Por que essa gritaria toda? Ela que começou Não quero escutar mais nada Calma, amor E não me venha com calma, amor Porque hoje eu estou com a macaca Compreendeu? Pois Com a vontade danada de comer uma daqui as perninhas Calma, pimentinha, cai bem que é uma beleza, né, pai? Fecha essa matraca Oh, eu pensei a mesma coisa, dois dedos Tá na hora de caçar sapo Olha só as patinhas ali Eu vou comer isso aqui com pão hoje à noite Muito bem Nossa Chega de pargada Não vai bater em mais ninguém Não vai bater em mais ninguém Muito bem, de costas Quer fazer a cena hoje à noite? De costas são disso Vamos lá, pronto Vamos dar o fora da... Tudo bem Você conseguiu Você está legal agora Agora estou bem Tudo bem Eu não tenho autocontrole Que bom, né? Tudo bem Ele já ficou bom Estou 100% Espelhos novos Bom, eu só vim dizer que você não podia querer plateia melhor, rapaz A casa está cheia Amigos Muitos, muitos amigos da família O show business inteiro está aí E eles estão esperançosos e torcendo Olha aqui, Max A gasolina está ali Ô, Max Tem uma briga Uma briga no salão Uma briga, uma briga Uma briga no salão O carro, o carro O carro O carro É, o carro Cadê o carro? Vai, vai, vai Deixa aí Deixar aqui pro Leslie O senhor não pode fazer isso Deixe o Leslie por minha conta, imbecil Se siga o carro Se siga o carro Eu não entendo por que não está funcionando Até parece bruxaria Bruxaria Mas é Uma negra E poderosa Magia Escute aqui, vermelho Não tente nenhuma gracinha, compreendeu Eu já aguentei nove assaltos com John L. Sullivan Você nunca lutou com John Sullivan na sua vida Você quer um emprego ou não, seu sacripanta? Segure aqui um pouco Uma Duas Duas voltas para a esquerda Você sempre fica comigo As pessoas estão nos recusando, não é, Ali? Pois é Ele disse, não N-A-O-T-I-O, não Ei, gente, olha Eu sei que eu sou só o cara que carrega as malas Mas me parece que todos somos parte importante desse grupo Somos todos parte de um delicioso banana split Fred, você é um bananão Eu vou também Não, desculpe Amigos não se vão Ah, sim Nubiano Temos muitos deles Então Deixe-me levar vocês lá atrás, hein? Vamos encontrar o que precisam Está com sorte Eu sou o único por aqui que tem um Pois é Você explodiu, era comprar uma nave nova Ia sair mais barato, hein? Conhece a história do calango? O calango Aí o calango disse assim para o jacaré Puxa jacaré Livra a minha cara A dublagem brasileira perde mais uma lenda Três dias após a partida de Orlando Drummond Mário Mourjardim veio a falecer aos 86 anos Numa triste coincidência Pois junto com Orlando Formou uma das duplas mais famosas da história do entretenimento Salsicha e Scooby-Doo Considerado por muitos colegas de profissão Um dos mais talentosos e criativos dubladores de todos os tempos Mário foi uma das mentes mais brilhantes da dublagem brasileira Dando muita personalidade a seus personagens E marcando infâncias com seu talento Desde 1959 até 2017 Quando se afastou da profissão Além de um dublador excepcional Mário Mourjardim foi um grande diretor de dublagem E ajudou muitos dubladores a iniciarem suas carreiras Seu legado jamais será esquecido E seu talento ainda ecoará na mente de muitos admiradores de seu trabalho Meus sentimentos aos amigos e familiares Descanse em paz, Mário Mourjardim Mário Mourjardim Mário Mourjardim Mário Mourjardim Mário Mourjardim